Estamos de volta! Pânicozinho está no ar, meus amigos diretamente dos estúdios privilegiados da Panflix. Hoje é dia do amigo. Amigo! Hoje é dia de cumprimentar os amigos e nessa época cumprimentar com o cotovelo, que é o novo jeito da gente se relacionar. Estou aqui com os meus amigos mantendo aquela distância regulamentar, embora o teste de todo mundo desta empresa tenha dado negativo. Aê! Mas sempre com aquele medo. Não é só do Covid, como também é do cancelamento. Ai, medo! Não é isso? Final de semana quebramos a rede no final de semana e tudo faz parte do grande show. Exato! E por isso que a gente sempre continua aqui com um sorriso no rosto e a toba na mão. É isso, Zuzu! É isso mesmo! Muito bem, Zuzu! Eu quero saber o seguinte, como é que foi o seu espetáculo que ninguém comentou? Zero comentários, né? Na minha rede sim, né? Porque o holofote foi pra outro... Quantos automóveis? Na hebraica? Deixa eu falar que legal. Como é que foi o borderou? O pessoal tá falando aqui. Daniel Zuckerman fez um show com o nosso querido Maurício Meirelles. Temos a foto, vou mandar até pro... Foi show, foi sucesso. Tem que mandar antes que você chegasse um pouquinho mais cedo. Já tá, já mandei pro Delário. Bebe a foto, vou falar. Viu seu WhatsApp, você pode mandar pro... Mas deixa eu falar, foi muito legal, o Emilinho esteve lá. Você nunca prestigia. Você ficou chateado, mas tudo bem, eu entendo que você não vai. O Emilinho representou. Mas vamos fazer agora, veja bem. Você foi, Sami? Não, né? Já foi em vários, já foi em vários. Não, é que eu não... O Sami foi no TikTok. Eu já expliquei, eu não sou público pra algumas coisas. É verdade. Eu não sou público. O Sami já foi com o bebê, com o filho, enfim, eu vou te expor, pelo amor de Deus. Eu só lembrei de umas... Ó, parabéns, hein, Zú. Ó. Foi bonito. O cara se alto. Parabéns, Dani. Você é um sucesso. Você sabe ver essa foto? Me lembrou de shows de Pink Floyd. Exato, pô. É ela. Você vê? Tipo o Maroon 5. É exatamente igual. E aí você vai falar, ah, o cara tá ganancioso? Um pouco. O próximo show é no Mané Garrincha, em Brasília. Então, obrigado a todo mundo que esteve lá, o público do Pânico que prestigiou. Mas foi muito legal, ó lá, que foto bonita da equipe. Ó, que foto bonita, hein? Tem até aqueles fotógrafos legais. Sim, ó lá. Obrigado ao Jota Quest, a Justin Bieber e a Lê Oliveira, que ficou sem camisa. Jota Quest? Jota Quest. Rogério Flauzino. Ziba. Ah, eu sou um bom produtor, né, Emilio? Você sabe que... Ah, então você fez uma abertura pro Jota Quest? Eu fiz um... Não, foi uma abertura. Foi. Eu fiz um kit... Você é picareta. Não, não, não. Eu fiz um kit stories. Eu falei que a galera, normalmente, quando vai no show... Quem foi no show? Eu e o Maurício Meirelles. E o Jota Quest? Não, coloquei rápido. Porque eu falei assim, tem muita gente que vai no show só pra fazer stories. Aí o Flauzino colocou lá pra galera sentir que tava no show do Jota Quest. Que legal. Foi só uma produção muito boa. Morgadão, você? Como é que foi o show? Morgadão, como é que foi o show? Foi legal. Foram dois shows. Não senti muita. Não, foi... É porque eu fico meio... Não sentiu. Animação. Eu achei que você devia ter chamado eu primeiro com o público de 60 pessoas, que é metade do Floripa Comedy Club. Tem foto? Tem vídeo. Tem vídeo. Olha lá. Olha lá. Olha a família do Morgado. É isso. É isso que eu tô falando ali. Eu falo assim, ah, legal, mas sem máscara, né? Aí, olha lá. Agora ele colocou a máscara. Mas ninguém tá com máscara, Morgado. Não tá, porque é um bar, restaurante. Então as pessoas estão consumindo. Comendo e bebendo. É, tem o distanciamento das mesas. Cada família tava na sua própria mesa. Filmou bem, hein? Mas foi... É que não era um DVD, era só um story. Então não precisava dessa superprodução. Mas eu fiquei feliz. Mas lotou duas. Foram, foram. Esgotadas as duas sessões. 60 pessoas. Que nem eu. Eu fiquei chateado, porque tinha que falar, Morgado, como foi? Mostra o 60. Depois você mostra o estádio. Ao contrário, eu fico meio chateado. Ah, foi aquilo, né, Mílio? Mas você chega lá, Mílio. Obrigado. Muito obrigado. Foi legal. Eu fiquei feliz, porque 80% do show é improviso. Tô muito contente. É isso. E teve a participação do Rodrigo Teaser também. Também, Michael Jett. Sim, o Rodrigo Teaser. Ela tem muita traça. Rodrigo Teaser. Grande cara. Ele é sensacional. Eu gosto dele. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir. Muito bem, Sérgio. Cacelados, né? Tô preocupado. Não, não. É o Corona. Eu tô aqui na vez. Olha o textinho ali, lindão. O textinho eu já combinei com o Paim, ele mudou o texto inteiro. Eu escrevi sete da manhã. Ele acha que ele... Você viu que ele escreveu tudo? É, escreve sete da manhã. É, ele que acha que manda. Eu venho aqui, então vamos lá. Manda nós aqui. Ele não liga para o texto inteiro. Coitado. Perdeu o tempo dele. Vamos lá, fala pra mim. Não foi brifado, Delari? Foi brifado. Da próxima vez. Então, Corona Vídeos. Vamos lá. Tem o Ricardo João, direto de Amsterdã, na Holanda. Não sei se você sabe, lá na Holanda é a Madalena Europeia. Será que tá mais difícil lá? Porque tá dando um tapinha, segundo o Paim. Eu quero ver como é que está lá, meu querido Johnny. Amsterdã. Johnny Cage. Vamos lá. Meu nome não é Johnny. Pessoal do Pânico. Aqui é o Ricardo João, diretamente de Amsterdã. Certo, Adriano. Eu gostaria de dar pra vocês um parecer de como tá a situação na Holanda em relação ao coronavírus. Na última semana, o número de casos voltou a crescer, mas a tendência ainda é de queda, segundo o Instituto aqui de Saúde, o nosso Ministério de Saúde da Holanda. As pessoas não são obrigadas a usar máscara em nenhum lugar, apenas em transporte público. Aí sim você é obrigado a usar máscara. E a gente também teve que fechar o Red Light District no sábado, em função da quantidade de turistas que começou a chegar nesta cidade. E você sabe que ali é uma região bem pequenininha, não tem muito espaço para as pessoas circularem. A vantagem aqui de Amsterdã é que muita gente usa a bicicleta como meio de transporte, então os transportes públicos naturalmente estão vazios. Um abraço para você, um sorriso no rosto e a toba na mão. É isso aí. Um dos vídeos mais tristes. Triste, testinha que sou o show. Sempre a tobinha na mão, sempre a tobinha na mão. A concessão, os nossos queridos ouvintes, eu falei com o Delari também, para filmar o local. Conhece Amsterdã, Zuzú? Fui, isso, muito bem, fui lá. Tem Vondal Park, um parque maravilhoso, coffee shops, lá estive e cogumelos alucinógenos. Como é que ele chama o... O quê? Do dog lá? Casa da... Ah, é Bulldog. Como é que chama? Bulldog. Conhece, hein? Lógico. Lá você escolhe, né? Tem um cardápio maravilhoso. Você foi no Bulldog? Fui no Bulldog. Você é bem meninão, né? Você não foi. Como é que você conhece o lugar? Ele é muito meninão. É claro que é. Fiquei muito louco. Bulldog é um coffee shop que tem lá. É, maconha. Tem um... Que tem, é... É o... Mas eu só fui para visitar. Ah, tá bom. Depois eu fui naquela ruazinha, na Headline. É, vai na Augusta só para cumprimentar. Com uma vitrine. Eu gostei muito de Amsterdã. Aliás, eu aconselho você, meu querido ouvinte e telespectador do Pânico, de filmar o local. Porque se você filma a sua face, poderia ser aqui, na Vila Mas você quer entrar no cemitério. Vamos diretamente, então, para Los Angeles com essa aqui. Você dá um sorriso tão gostoso para mim. Que admiração que eles têm um com o outro. Adoro, Emílio. Parceirão da vida esse cara. Dia do amigo. Touch. TikTok. TikTok aqui. Vamos fazer um TikTok. Isso. Vamos contar, então. O Sam já tem três TikToks. É que não pode publicar. Não. Vamos lá para Los Angeles. Eu achei muito bom. E três Twitter também. Ela, que é mãe, vai contar como é que está sendo essa quarentena com a sua filha. Califórnia. Califórnia, Los Angeles. Vai lá. Fala, Emílio. Pessoal do Pânico. Eu sou a Mariana, do Poderosas Mães. Eu estou aqui no Americanet Brand, que é um shopping em Glendale, em Los Angeles. Os restaurantes estão abertos só para outside, para o lado de fora. Os bares fecharam. Estou dentro de um círculo aqui, no gramado do shopping. Estou tendo um show. E o pessoal respeitando as suas showbistas. Máscara com cobertura. O pessoal não está querendo mais ficar em casa, não. Na rua tem gente, está parecendo que eu estou na Disney. E a nossa de um ano, coitada, não teve nem chance de ver gente. É muito interessante para você ver como é que o ser humano precisa de contato. É isso, Emílio. Bom dia para vocês e se cuidem aí. Boa, boa, nosso ouvinte na Califórnia, mostrando lá como é que está o Covid. Valeu, Mário. Você viu o vídeo. Esse final de semana tivemos o recorde mundial. Confeitados. O que foi, Delari? Caindo. Caiu aqui. Deixa o pateta, está impossível. Seu boneco, pelo amor de Deus, não para quieto. Não adianta vir comigo, não. Você não para quieto. Comichão. Quase caiu. A máscara. A máscara caiu. Aproveitar esse momento, já doaram 200 reais e estão usando o nosso chat para fazer propaganda. Aí o cara vai lá, bota uma propaganda 200 reais. Vai acabar com o comercial, hein. Kik, você está muito bravo, Sam. Está bravo. Está bravo, sim. Está tranquilo. O pessoal do chat vai te cancelar também. É. O pessoal que está te defendendo agora. Eu vou defender o Sam. Ô, Delari, você não tirou... Não, tirou não. Não tirou nada. Eles doaram 200 reais. Hoje já começou bombando, já. É. Quanto você já ganhou, Delari? Está em 5 mil alguma coisa. 5 mil alguma coisa. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Pessoal do Bravoeiro. O que é isso? É uma firma? Deve ser. Bravoeiro. Deve ser um negócio. Valeu a pena pagar 200 reais. Um merchan, pô. Bravoeiro. Ah, fazer merchan. Como é que faz? O Sam, como tem dinheiro... Como tem dinheiro... Dinheiro sem... No mundo. Tem muito dinheiro, né? Dinheiro sem desperdiciar. Aliás, eu quero falar um negócio... Caralho, o cara deu 200 tão sozinho. Não, ele está fazendo propaganda. Espera aí, ô. Espera aí, eu estou falando, ô, Gordo. Quando um fala, outro não fala. Agora... Ah, me interrumpit. É, interrupt. É, Gordo Interrumpit. Não, Gordo Interrumpit. Não, é Gordo Planning. Não, deixa eu falar. Você sabe o que eu queria falar? Quando vai ter EasyVest? Meu Deus. Então, ó, teve um probleminha aí do Anderson. Ele não está em São Paulo. Mas ele... É, problema pessoal. A próxima eu quero fazer uma pergunta muito importante para a nossa audiência. Vamos ver esse quinto ali. Vamos ver. Vamos ver. Se ele já volta a São Paulo. Com você e com ele. Boa. Tá? Que é um negócio que eu estou preocupado. Não, não fica. Eu estou... É uma preocupação que eu tenho. Não, não. Deixa eu fazer na hora certa a pergunta. Eu estou perguntando, claro. Esse cara está sendo a menor vez do Zuzu. Ô, Zuzu. Fala, queridaço. Como é que você está? De quem é? Eu sou, velho. Muito bem. Fala aí. Como é que está? Como é que está a vacina de Oxford? Você está sabendo ou não? A vacina de Oxford. É, são três vacinas. Três vacinas. Três. Temos agora aqui ele, Vitor Brown. Ah, ele sabe. Isso. Ele está aqui para trazer a informação, o fato, aqui para a gente. Aquele resumo das notícias que só Vitor Brown traz. E às seis da tarde, no Pingo Zuzis. Sabe, sabe, Brown. Imagina. Vamos lá então, Emílio. Vamos lá. Começar com a vacina. Vacina de Oxford. Então, hoje, o governo britânico fez um anúncio sobre a vacina de Oxford, dizendo que ela teve bons resultados na primeira e na segunda fase. Não é uma grande novidade. Ela chegou à terceira fase, que é a última, mas mesmo assim os pesquisadores fizeram um anúncio formal dizendo que ela foi bem sucedida na primeira e na segunda fase, ou seja, que ela gerou imunidade contra o coronavírus e que não teve efeitos colaterais muito grandes. Porque, basicamente, é isso que se testa nas duas primeiras fases e aí na fase 3, que é essa última, antes da fabricação, de a vacina ficar pronta, que é a fase em que a vacina está agora, é feito o teste em voluntários. Então, a vacina de Oxford deu certo nas duas primeiras etapas. Hoje veio esse relatório aí detalhando como foram as duas primeiras etapas e a notícia é animadora, mas mesmo assim o primeiro-ministro britânico Boris Johnson hoje foi questionado sobre se ele acha que a vacina fica pronta ainda esse ano ou no começo do ano que vem e ele disse que, por enquanto, não dá para cravar. Não dá para garantir que a vacina fique pronta ainda esse ano, que ele ainda é um pouco menos otimista, não está tão otimista assim. E a outra vacina, que também está sendo testada aqui no Brasil, porque essa de Oxford está sendo testada em uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E a outra vacina, que também está na fase 3, são 3 no mundo que chegaram nessa fase. É a moderna americana, essa de Oxford e a chinesa. E a terceira, que é a chinesa. E aí, justamente, a chinesa chegou hoje aqui ao Brasil, hoje de madrugada, por volta de 5 horas da manhã, desembarcaram aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, uma carga com milhões de doses da vacina, que agora, milhares, aliás, que vão ser aplicadas nos voluntários. É o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que está fazendo isso. Profissionais de saúde que foram escolhidos para se voluntariar para essa primeira fase, para receber primeiro essa medicação. E ela chegou hoje, então. A medicação chegou hoje e, a partir de agora, começa a aplicação em humanos, que é, na prática, o início mesmo formal da fase 3 dessa vacina. É a Coronavac, que é uma parceria do laboratório Sinovac, que é o laboratório chinês, com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo. E o que é interessante dela é que, caso venha a dar certo, caso passe no teste, o Instituto Butantan já recebe, de cara, 60 milhões de doses. É, mais do que suficiente para vacinar, por exemplo, todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, então seria aí um volume expressivo, quase um quarto aí do país, né? Não, tem a da Pfizer com a BioNTech também, que anunciaram agora que uma aplicação na Alemanha foi bem sucedida, então também é uma quarta, está um pouco atrasada, mas também vai. E é importante isso, porque uma só não vai dar conta da demanda, então não adianta só ter uma única. E os mercados estão animadíssimos, Emílio, com isso. Como é que está a bolsa, bolinha, pibim e dolão? Você sabe que hoje sai toda manhã o boletim Focus, e a gente está reduzindo o tamanho do prejuízo, então tem a estimativa de quanto vai recuar o PIB esse ano. Chegou a ser 6,50 e agora estava 6,10 na semana passada, eles perguntam para os economistas, e agora está 5,9, agora eu vou fazer isso enquanto eu te dou a bolsa. A bolsa, o Ibovespa, nesse momento, opera aos 103.680 pontos, 0,78 de alta. Dólar também, dólar que está alto ainda, 5,35, o dólar nesse... É 5,35. É. Faustão, quanto? A 5,35, galera. Previsão de queda? É. Vai cair ou não vai cair? É, espero que... É, faustão da bolsa. Olha aí, galera. 5,95 é a previsão de queda. 5,95. É 5,95, galera. É a queda do PIB do Cristiano. Você está animado, né, gordão? Eu estou... É, ele gosta. Lógico que fiz show, mano. Ele gosta. Desde março, entrou um real agora. Vamos fazer o show do carro para você. Vamos fazer a propaganda aqui, ó. É, do guindache. É, porque é isso? Gordo ou foda? Atenção, gordos do nosso Brasil. Vamos cancelar essa vida. De novo. É, os gordos te cancelando. Você vai ver. Você vai ver a gorda aí, ó. Você vai ver os gordos tudo. Muito bem. Te jogando a beijo, Gilberto Márcio. Calma. Vamos continuar com as notícias sérias aqui do Brown. Desculpa. Vocês querem... Foi só uma vinhetinha só. Mas foi bom, 5,35. Obrigado, obrigado. É, o analista de piada. Mas, ó, o Brasil... O Brasil é surpreendente, né? O Brasil é surpreendente, né? É surpreendente. Também achei. É, a gente está tendo algumas esperanças, né? O Paulo Guedes também tem falado assim, ah, não vou abandonar, as reformas vão sair, vou privatizar. Está todo mundo meio animado. Está numa vibe boa. É, precisa acabar logo esse vírus, né? O vírus que é problema. Porque no mundo... E aí é aquilo que a gente fala, né? Usa máscara. Usa máscara. Não pode relaxar. Não vamos relaxar. Vamos usar máscara, fazer esse protocolo aí de... Pra se precaver mesmo. Vamos continuar fazendo. Tem muita gente na rua de máscara, mas tem muita gente com máscara no queixo, tipo o Delare. Delare. É, meu, não custa nada. Vamos segurar que a vacina vem logo aí e a gente não vai ter tanto caso e aí vai poder abrir de uma vez, né? É isso aí. E outra coisa, meu. No final de semana o Bolsonaro apareceu, ele ainda está cumprindo a quarentena, né? O período de isolamento, está com Covid. E aí ontem ele apareceu ali para os apoiadores dele em Brasília com um distanciamento. O espelho d'água estava ali separando os apoiadores do Bolsonaro e ele ergueu uma caixinha de cloroquina. Isso aí que está na mão dele. É o troféu do Bolsonaro. Lógico, pô. O pessoal fez até montagem com o Rei Leão, o babuíno levantando o simba aí, pô, que sacanagem aí, pô. Completamente. Ele apareceu com a caixinha na mão e levantou como se estivesse saudando ali a cloroquina, né? Eu não sei o que é pior. Ele levantando o pessoal batendo palma. Mas você sabe que é complicado? É difícil. Porque o complicado nesse negócio é que não existe um estudo de medicamento, né? Então tem os protocolos, tem aquela outra que o Sami tomou, que é... É a Anitta. 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 O próprio Bolsonaro está tomando Anitta também, que é um vermífugo. Preta. Tem o antibiótico, que é azitromicina. Azitromicina. Esse eu tomei. Tem a tal da cloroquina e tem o outro que é o Anitta, que é um nome complicado também. Anitta. Então os médicos, mas não tem ainda um estudo que isso é a medicina. Só que o que acontece? Os caras estão dando essa medicação ao invés de dar paracetamol e soro. Sim. Né? Então, só que o Bolsonaro, ele vai lá, porra, ele está positivo. Com uma firmeza. É, exato. Ele está longe das pessoas. Mas as pessoas estão amontoadas, ele está aglomerado umas com as outras. É muito surreal. O Bolsonaro, né? Isso mostra a incapacidade, né, de governar. Impressionante, né? É uma pessoa completamente incapaz, cognitivamente, de... Olha só, quando teve aí as manifestações contra a polícia, o senhor não falou nada. Tá ok? Se o senhor me acompanhasse, o senhor saberia que eu critiquei. Saberia o quê? Você corneta todo mundo aí, lógico, mas esse é o meu papel de ativista. Você é só um velho chato, só isso, não é jornalista. É velho chato. Você não consegue discutir cinco minutos comigo, porque o seu vocabulário é de quinhentas palavras. Quinhentas palavras, pelo menos eu consigo escrever no Twitter. Eu também consigo. E tem uma audiência maior do que o senhor, que é impressionante, toda a sua caterva, todas as... O que é que é que é que é que é que é a caterva? Não estuda, não sabe nada, não sabe absolutamente nada e cai de paraquedas aqui. Deixa o Brown seguinte, pelo menos ele é meio... É um mandrião. É um mandrião. E caiu como uma luva essa doença, porque não trabalha, ele acorda, deve acordar uma meio-dia e começa aí fazer as suas visitinhas, as suas palhaçadas no cercadinho. Não sabe fazer absolutamente nada. Eu quero ver o senhor doente tomando... É um fracasso, é um fracasso diplomaticamente, diplomaticamente é um fracasso. Olha lá, quando o senhor juntar essa galera em nome do senhor, aí você vem conversar comigo, olha lá. É isso aí, ó. O senhor é um fracasso. Agora deixa o Brown... Deixa o Brown falar que o Brown ainda tá no caminho de se ouvir ainda. Diga lá, Brown. Diga lá, Brown. Ó, e a outra história do final de semana, né, que tá chamando muita atenção, que tá repercutindo muito, é o caso do desembargador lá de Santos. Ele tava andando na praia sem máscara, é o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira. Esse é o nome completo dele. E esse foi o vídeo, ele tava andando na orla da praia de Santos sem máscara, quando foi abordado por uma viatura da Guarda Civil Municipal de Santos. Um dos guardas, que é o que tá dirigindo o carro, faz a filmagem, enquanto o outro sai do carro. E aí o desembargador se recusa a usar máscara e ele começa até a ofender o guarda. Ele diz que o rapaz é analfabeto, diz que não vai usar máscara porque é um decreto da prefeitura. Ele diz que decreto não é lei, porque lá em Santos tem um decreto da prefeitura que prevê o uso de máscara na praia. Mas ele se nega, diz que não vai usar máscara e aí ele telefona, ou pelo menos ameaça telefonar, pro secretário da Segurança Pública de Santos. Ele diz pro rapaz, pro guarda, ó, tô na linha com o secretário aqui, fala pra mim o que você falou pra ele. Tenta dar uma carterada ali, né? Carteirada. Na linha do... Você sabe com quem você tá falando, né? Isso, o gordinho viajou. A segunda ele ligou, ele falou em francês, né? Tem dois vídeos. Na verdade, esse é um vídeo antigo. Mas ele já tinha sido abordado por um guarda em Santos também, justamente por isso, por não usar máscara. E daí na época... Já tinha sido escroto. É, então, o guarda fala pra ele, eu sei que o senhor é desembargador, o senhor é bem mais culto do que eu. Daí ele fala assim, eu sou bem mais culto, eu falo francês. Aí começa a falar em francês com o guarda. Grande bosta. Resgataram esse vídeo dele, que já tinha sido agora, durante a pandemia, né? E aí, inclusive, o guarda emite a multa e o desembargador fala pra ele em um determinado momento. Se o senhor emitir essa multa, eu vou pegar e rasgar. E é o que ele faz. Ele rasga e joga no chão. E daí, inclusive, foi emitida uma segunda multa por despejo de lixo em local público. Porque ele jogou a multa no chão. E aí o vídeo termina daquele jeito mesmo. Ele pega e sai andando, né? Ele rasga a multa, joga, diz pro guarda que não vai aceitar ser autuado, sai andando e vai embora. Mas claro que o vídeo repercutiu muito, né? O próprio guarda fez esse vídeo, até com um mecanismo de proteção, né? O próprio guarda já filmou. Exatamente. Porque se ele não filma, a essa altura, seria a palavra dele contra a do desembargador. A gente nem estaria aqui falando sobre isso, né? Possivelmente, talvez, até as pessoas estivessem defendendo o desembargador, dizendo que a guarda foi excessiva, que a polícia tá usando esses decretos de máscara pra cometer abuso de poder. Se fosse dar uma coxinha pra ele, ia gostar. Então ele saiu andando, mas agora ele pode ser punido. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo em nível federal aí dos juízes, vai investigar o caso dele. E esse vídeo é o que ele fala francês. É o vídeo antigo. Não sei se dá até pra ouvir a conversa dele, ó. Vai fazer um curso da Rotimata. Ele é abordado pelo guarda, daí o guarda, até de uma forma muito educada, fala pra ele, desembargador, eu sei que o senhor é mais culto do que eu, que o senhor tem estudo. Ele fala, sim, sim. E daí começa a falar em francês. Sorbonne. Ele fala, estudei em Sorbonne. Desembargador. Corre em risco, porque é gordinho. Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Inclusive, ele já ocupou um órgão do Tribunal de Justiça que era ligado à saúde. Deus da calvície também. Vai brincar. É, então. Como é que você vai brincar com o cara desse? Não tem áudio? Como é que você vai brincar com o cara desse, Emílio? Mas é o seguinte, os policiais estão de parabéns. Eles sabem que eu gosto dos policiais. Se fosse outro policial, eu podia dar a mão na cara dele. Mas o policial foi bem educado, gravou a sua versão. Papai Papudo. Porque a mídia ia rasgar a versão do policial que nós sabemos. Então é o seguinte, né, Emílio? O desembargador tem o seu poder. Aí fala, não. Não, eu vou ligar aqui. Espera aí, seu policial. Seu policial, ligue. Ligue que eu tô gravando também. Então foi excelente o policial. Meus parabéns para os policiais. Eu adoro os policiais. Principalmente em outros casos que envolvem favela. Mas eu não vou falar nada aqui. Pode tocar o barco. Obrigado, Alborguete. Ele é meio carioca. Tá muito nervoso, Alborguete. Tá. Eu fico nervoso nessa situação porque o policial tá exercendo o seu trabalho. Aí vem o desembargador com esta bela barriga. Ele fala, não, senhor, não é isso, não. Ele devia ter levado ele pro quiosque ali com a porção de frango a passarinho. Aí ele acalmasse. Talvez ele se acalmasse, mas não. Ele quis dar a carteirada e o policial agiu perfeitamente. É isso aí. É, o peitone tá louco. O policial só toma porrada, né? Mas esses dois vão ser homenageados, inclusive. A trajetória de Santos vai conceder uma honraria. O cara foi muito elegante. Muito. Foram os dois. E vou falar pra você, olha o tamanho do policial. É um armário. O tamanho do cara. Pra virar a mão na cara ia ser uma só. É. Emílio, tem uma notícia. Pois não, Sam. Na sexta-feira, teve aquele estudo de um matemático da FGV, professor de lá, que fez a previsão de 17 mil mortes com a reabertura da escola. Só que aí, a gente começou a olhar o estudo. Seriam 17 mil mortes se, primeiro, a reabertura fosse agora, né? Que a gente tá num nível mais alto da pandemia do que estará em setembro. Segundo, não é... É o Brasil todo, 17 mil. Terceiro, não é só escola. Pré-escola, escola, colegial. Vai até faculdade. Então, assim... É o ensino, né? É o ensino geral. É o ensino como um todo. Então, quer dizer, tem todas as ressalvas que a gente precisa fazer. E com isso, e com isso, então, o próprio secretário, o Rocieli, que é secretário de educação aqui em São Paulo, falou, olha, precisa entender bem o estudo, a gente vai acompanhar. Mas existe, sim, o plano de voltar em setembro, de acordo com os indicadores. Eu não sei se você chegou a ver isso, Vitor. É, com rodízio ainda, né? Tá mantida a previsão, mas com rodízio. Oito de setembro, mas teria uma alternância, né? Alguns alunos um dia, outros no outro, as salas com capacidade reduzida. O que que vai mudar aqui? A cada semana, tá só no vermelho, amarelo? Aqui em São Paulo, por enquanto, a gente continua na fase amarela. No final da semana, deve ter a revisão das regiões. Daí é possível que o interior, se houver melhor em alguma região, avance. São Paulo, por enquanto, continua na amarela, que é a fase 3. Inclusive, quarta-feira volta o campeonato paulista, mas só nas cidades que estão na fase amarela. Então, no litoral, Santos, por exemplo, recebe jogo. A capital, as cidades da região metropolitana. Mas os times do interior, não. O Ituano, por exemplo, é um time de Itu, vai jogar no estádio da Portuguesa, aqui em São Paulo. O Santo André, que tá com o estádio ocupado por um hospital de campanha, vai ter que jogar aqui em São Paulo também, no Canindel, no Pacaembu, se eu não tô enganado. Então, teve uma mudança toda, porque o interior continua na fase vermelha. Então, a capital avançou, no interior, não. Tudo errado, né? Na Argentina, abriu tudo agora. Hoje, abre tudo, mas abriu no pico. No pior, né? Esse que é o problema. Fora de time. Tinha que fazer igual a Suécia, querido. Eu falo, a Suécia. Olha a Suécia, olha lá. Olha a Suécia. Isso mesmo, tem que fazer igual a Suécia. Muito bem. É isso, Brown. É isso aí, gente. Vitor Brown aqui com a gente, ele que dá esse toque de seriedade ao nosso programa. Tá aprendendo. Hoje, o melhor âncora. Tá aprendendo. Hoje, nos Pingos do Ziz, às seis da tarde. Pode jabar? Hoje, General Heleno lá no programa. Ministro do gabinete de segurança institucional. Os caras que estão ali, está bom. Pai do Carioca. Porra, eu adoro você, meu. Não é? Tem essa vozinha de Carioca. Pai do Carioca, vou te falar. O Bolsonaro está boa, Salve. Meio dele se Gonçalves. Eu gosto do General Heleno. General Heleno. General Heleno. Teve Covid, não teve? Teve. Foi um dos primeiros, né? O General Heleno. Tá bem que ele está bem. Com idade avançada, era perigoso, mas deu tudo certo. Boa. Salve, Salve, Brown. Você está fazendo um bom trabalho. Deu uma escovada. O que foi, Salve, Salve? Salve, Salve. Fazendo um bom trabalho aí, o Brown. Como é que está acompanhando o Pinho? Está lá no Antagonista? Estou no Antagonista, né? Todos os dias. Fazendo a nossa coluna, Antagonista, né? Fazendo todas as nossas colunas aí, diárias. Fazendo parabéns aí para o Brown. Fazendo um excelente trabalho no Pingo dos Vinhos com o meu compadre Augusto Nunes, Zé Maria Trindade. Boa sorte, Brown. E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está naquele estado, né, Emílio? Temos que fazer, trabalhar bastante para conscientizar. Vamos tomar um chup, lá. Eu vou ser o André Aza. Saudade, saudade. Saudade. Vai ser gostoso, Emílio. Vai ser gostoso.